O programa habitacional Casa Verde Amarela foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo marco legal contempla as áreas rural e urbana de acordo com as necessidades de moradia de cada região. Também estabelece condições para a execução de contratos já firmados. O Casa Verde Amarela, lançado no ano passado, agora virou lei e regulamenta a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa própria. O programa substitui o Minha Casa Minha Vida. O programa contempla famílias de áreas urbanas com renda mensal de até R$ 7 mil e de áreas rurais com renda anual de até R$ 84 mil. Famílias das regiões Norte e Nordeste com renda mensal de até R$ 2 mil terão redução de até meio ponto percentual na taxa de juros. E quem vive nessas regiões e recebe até R$ 2.600 terá os juros reduzidos em 0,25 ponto percentual. Nessas localidades, os juros para os novos contratos poderão chegar a 4,25% ao ano para cotistas do FGTS e nas demais regiões a 4,5%. A meta é atender R$ 1 milhão e 600 mil famílias até 2024. Outros dois grupos que vão poder contratar crédito imobiliário com juros diferenciado são os que recebem entre R$ 2 mil e R$ 4 mil e entre R$ 4 mil e R$ 7 mil por mês. A variação da taxa de juros vai depender da renda e da localização do imóvel. O Casa Verde e Amarela também vai cuidar da regularização fundiária e da melhoria de residências com incentivos para a reforma e ampliação do imóvel. A meta é regularizar 2 milhões de moradias e promover melhorias em R$ 400 mil até 2024.